FUGA! 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 É ué Olha aí, Carreiro, meu carro. Show de bola Esse aí, meu Tá uma belezura Muito belezura Ah, nem você daqui, Carreiro. Vou meter bala aqui mesmo já Uhul Nossa, a coisa foi atropelada agora, neste momento Eu fiz uma zona aqui já Deu? Tá bom já. A polícia agora vem, né? Por favor, né, polícia Não decepciona, né, polícia Vamos, polícia Vamos fugir Polícia Desse lugar, baby Vamos fugir Ah, tem uma polícia vindo, tem uma polícia vindo Só vem e protege, Carreiro Eles estão aqui embaixo Peguei, peguei, peguei Peguei o carro, Carreiro Eu tô fugindo, tô fugindo Tô fugindo, Carreiro Ah, cifraram o meu pneu Ô, policial tá um foda Eu tô fugindo, Carreiro Foge, foge, foge Já deu fuga, já, Carreiro Já deu fuga o bagulho aqui Já deu fuga, a polícia tá atrás de mim Mas não sabe onde eu estou Estou escondido Desligar meu giroflex pra ninguém saber Que eu estou aqui Eu estou escondido, perdi a polícia, Carreiro, já Só me acompanhar agora Só vem aqui que eu Vou pegar uma carona comigo Não conseguiu escapar ainda? Pois lá, dá uma desoiada Tô aqui na tua reta Depois eu vou ir te buscar Acho que eles nem vão desconfiar Do meu carro todo quebrado Nem sem roda Né? Cheio de tiro Ninguém vai desconfiar, né? Nosso cara morreu? Meu Deus Não morra, por favor Morreu de novo? Não Ele morreu duas vezes Ele fica quietinho então Vai pro carro Ele vai pro carro Ele vai pro carro Tá tirando com a trenta na polícia? Tá tirando com a trenta na polícia, hein? Tô estacionado aqui fora Só te esperando O helicóptero tava em cima de ti, Carreiro Não te viu? Hã? Deu? Não, te viu Te viu que ele tá te iluminando Tá te iluminando Tá iluminando E se de gravar aquela parte Agora foi Vai ficar assim só A gente pegou já os planos ali Agora é só entregar E botar fogo no carro Como é que é? Vou eslelam ainda Não deu Quase hein Quase que eu consegui eslelam ainda Não, cara Fazer um eslelam aqui Uh Não consegui fazer Tu viu É que ele fica girando em volta do De os cones, sabe? Os cones Nem moto faz Quando faz Teste É Não precisava nem Tacar fogo ali Nossa lá Pegou fogo aí em cima do carro Tinha uma foto assim Uh Uh Ué, não pegou? Não Ó Louco, bicho Diz que ela tá forte ainda Vai botar fogo aí Vai botar fogo aí Uh Uh Outro maluco tá aqui também Nossa Todo mundo veio pra cá Pra Entregar aqui o carro Sem parar agora Sem parar Sem desacelerar Vamos ver se consigo Vamos lá Desafio do sem parar Não Não Raspou e não bateu Ah 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 Carreiro Sem bater Só na acelerar Só na aceleration Ah 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 O cara se jogou na minha frente Carreiro Tu viu Aí foi sacanagem O cara se jogou na minha frente Aí foi sacanagem Sacanagem O fio de uma égua Manca Manca Fio de uma égua Manca Esse carro é bom de fazer drift Tu viu Agora eu já perdi meu controle Mental É Sabe aquele carrinho amarelinho Que tem o Lá em cima Perto da nossa biqueira Lá A gente faz o biqueira Tem aquele carrinho amarelinho Com o motor exposto É Ela custa 13 mil Se você vender sabia Não é aquele outro Com o motor exposto Tá com um porro de gasolina Na mão Ô Zé Por que Aqui ó Fui conversar com você Ô Zé Por que É Você foi ingrato Me levou pro mato Me desvigilou É Fui Obrigado.